Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Onde é que estamos no mapa? Estamos exatamente aqui. Nós temos de ir nesta direção. Quem é este Caramel? Já está! Sleep and relax! Shhh! Que barulho! Já fostes! Temos de ir nesta direção. O que é que se passa para aqui? Belhote! O apartamento... Oh, ótimo! Vamos lá ver onde é que está o apartamento dela. Cá está. Entra para continuar. Nós estamos aqui. Temos de ir para a direita. Até chegar ao apartamento dela. Ok, certíssimo. Para a direita se significa então... Será por aqui? É Catwoman! É Catwoman! Não é Batman! É Catwoman! Cá! Vamos lá Belhote! Tal... ... mesmo na boca! Como a gente gosta! Pimba... Tal... Wow! O que é que é isso? O que é que é isso? Dupla patada e tudo? Que é isso, velhota? Tu das duas? Nem o Van não me faz assim tão bem? Tau! O que é que é isso? Pimba! Oh, vê lá! Jesus Christ! Tab! Carregue no Tab, eu estou a carregar no Tab. Vamos melhorar então o que? Com o número seco. Vamos para a Catwoman. Então, nós temos de ir para a Catwoman. Ora, a Tredoar com capa. Não, não me parece que seja isso. Predador. Mulher-gato, cá está. Chicote. Blindagem balística. Blindagem de combate. Com multis chicotada. Como parece-me bem. Ora. É mesmo isto que eu quero, velhote. Ora. Cheguei para seguir. E vamos seguir para Bingo. E é nesta direção. Opa! Estes estão só a buscar. Opa! 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 Trepa menina linda! Temos de ir para ali. Vamos evitar os capangas A gente quer a ação, mas mesmo assim Linda menina Vamos ver se estamos perto do apartamento Estamos relativamente perto É já ali à frente Opa Nem foi preciso chicote nem nada Ok O que é isto? Parece uma armadilha Linda menina O apartamento deve ser alguns por aqui Como é que devemos descobrir onde ela vive? Cá está Tuface disse que ela vive em algum lugar perto Estamos mesmo no apartamento Então o que? Como ele sabe? Como é que deve ser? Eu não questiono o atleta Você deveria ser aqui Eu sei, eu sei Mas como é que está-me tão malvado de repente? Tenta entrar aqui Oh, eu não sei Talvez é porque a Catwoman Deixou-se o serviço de pilhaio Ok Mas realmente? Sim Ele tinha ela onde ele queria E aquela p***a se liberou Peraí Seriamente? Como posso perder tudo isso? Talvez é porque Porque você passei toda a sua vida com essa p***a em aquelas p***as E eu tenho uma p***a Sim, há algo que está errado com ela Então aqui é uma ideia Deixem-se a comer e encontram onde a Catwoman está escondendo É mesmo isso Cá estamos Toma lá Tau Chicote na boca Chicotada na boca vai dar à gente, meus amigos Mesmo assim Está, não há que Perder tempo Toma Toma Estás a dormir? Tatao Oi Acertaste o malhote Tumba Vai, não é cá Não é cá Vai Tatao Memo nos Tintins Ora Esta é igual à visão Detetive do Batman É bom estar aqui Vamos então entrar no apartamento dela E cá estamos Pronto, já temos o que vinhamos buscar Ui, arminhas novas Nem porque nós não queria Esperamos que ela tenha me perdido Claro que ela tem Ela não vai ter uma grudada Vamos então Nos pirar e vamos ter com a Ivy E a Ivy está Algores para ali Vamos lá Ivy Maria Tinha com a Ivy Maria Olha Um Zunkans Uou Sorte é que ela tem nove vidas O que é que se passou aqui O que é que se passou aqui? Estar aqui para cima, não? Não dá? Dá sim! Espotilhado! Que cara que temos bem nos telhados? É como o Batman fazia... Espetáculo! Sempre para saltitarem! Temos comido em dias... O que é isso? A garota está aqui! A garota está aqui! O que é isso? A matou a garota! Eu vou fazer isso, garota! Toda a gente para o chão! Tudo para o chão, pá! Chaco tudo para o chão! Lentes, meninos! Nem o Edinho de John Jones foi o melhor para o Edinho Jones, pá! Toma lá, a febrar... No pessoal todo! Ai, é mesmo na pelvis! Ui! Deve ter doído! Ui! Ildo, vá para o Edinho Jones! Isso, eu não vou fazer o Peanel Jones! Me простia! O Edinho Jones! Segura! Minha cidade para o Edinho Jones é ouvir você! Agora, o Edinho Jones, por favor, é a linha de poder... Vou fazer o Edinho Jones! Então, é isso aí! Acertou! O Edinho Jones, atrapalou-me logo! Toma-me na testa! Ixi, viste aquele golpe ao Van Damme? Pau! Next! Pimba! Enchante e viante para toda a gente! Continuemos na loucura! Uou! Não era bem isto, mas siga, está-te bem! Opa! Bem, quando eu tenho ido, relembro-me para aqui! Ok, parece-me bem! Vamos a correr e saltar! Uou! Lá está! Ele é à frente! Oh, apanha um troféu qualquer! Nem sabem como! Oh! Glorificando! Lá está! Qualquer coisa do... Do enigma! Penso eu que seja do enigma! Ok! Nada... Nada... Especial aqui! Hmm... Também não! Vamos trepar cá para cima! E agora... Continuar... Continuar a subir... Deixa-me só ver... Pai! Estou bem longe, mano! Deixa-me ver... Eu acho que é nesta direção... E agora... Direção à esquerda... Exato! Estou correto! É por aqui é! É por aqui sim senhora! É por aqui não pode descer! Temos de ir então... Para aqueles lotes! Isso! Linda menina! Trepa, trepa, trepa! Continuamos! Isso! É por aqui só! Aqui foi onde havíamos os cartuchos deles todos! Pá! Uh! Por pouco! Bem... Continuemos! Na loucura! Está aqui um gajo! É uma impressão minha! Vem cá! Descobri! Acaba! Vem cá! Fale! Acaba! Coba! 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 Pada aí na boca! Next! Vai lá que é uma bomba! TUMBA! UAAA PITCHES! Já fostes? Ora, vejamos... Eu to bem longe do destino. Não é para esta direção, mas sim para esta. Agora sim! Agora sim! Vamos lá, Catwoman! Trepa, trepa, trepa! Isso! Dá para trepar neste? Dá sim senhora! Agora sim! Ah! É ali! A casa da Poison! Da Poison Ivy! Isto estava difícil, mas já encontramos! Já viu, se mudou lá também! Aqui está! Vou acertar para aqui para este já! Puxa, nem me vê! Nem sabe! Ih, chaval! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Eu encontrei a Catwoman e ele está indo! Uou, 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 uou! Aqui! Ela foi aqui! Aqui! Eu encontrei-la! Uou, 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 uou! Rápido! Maluca! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Chão! Aqui! Ela foi aqui! Uou, estava aqui... A brincar com o gajo? Não dá para brincar com o gajo, pá! Tcharam! Tcharam! Nas bolas, mas no esquerdo! Hora! Recuperar um pouco de energia, porque senão... Já estava, né? Vamos Finex! Isto ainda está muito difícil de controlar aqui a Catwoman, que ela é muita louca! E boa! Sim senhora! Ora! Contra o espaço! Uou! Não era bem isto que eu queria, velho! Cá está! Os vistos têm de ir para aqui mesmo! Pegar o troféu para lá! Ainda bem para cá! E agora? Será que agora é que eu tenho de subir? Sim, exatamente! Fetálico! Opte-seza-me! Estamos dentro! Estamos dentro, trabalhote! O que é que é isso? O que é que é isso? Alô! Alá! Alá! Vá! 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 Não estás sério! Você não está contra mim sempre, não é? Você matou-lhes todos! São apenas flores, Ivy! Vou comprar-te algumas novas! Eu sei um lugar que... Vá! 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 Vamos ter que andar porrada, não é? Oh! Para o amor! Temos aqui mais uns caramelos... Temos aqui mais uns caramelos... Que acabaram de chocar... Humm... Isto é grande, é? É só ookepad? Ei, Pammy! Aqui tem uma ideia! Se quer um amigo�ito, como se sair na direita de garras? Você acha que você pode atacar a Mãe Nature? Você realmente acha que você pode atacar a Mãe Nature? O que é isso? Você não pode atacar a Mãe Nature? Minhas espores vão se encher em seus amigas e te cumprirá de mulheres. Você pode atacar a Mãe Nature? Você pode atacar a Mãe Nature? Minhas espores vão se encher em suas amigas e te cumprirá de mulheres. E quando você vai atacar a Mãe Nature? Sim! Estamos prontos ainda, Ivy? Eu só queria... Isso é tudo. Se você ainda respirar, não é terminado. Ela é consistente, vou dar-lhe isso. Eu vi algumas semanas perfeccionando as toxinas. Ela vai ser todas as suas perfeccionais. O que é que estamos levando a boca? Pau! 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 Pimba! Hihihi! Hihihi! Como eu gosto! Chapada nessa boca! Opa! Estava à espera desta! Temos só dois carecas agora a fiembrar. Tau! Foste! Já foste! Pai, eu só preciso de sua ajuda. Nunca. Não de novo. Você tem alguma nerva de algo. Ah! Oh! Oh Quincy! Vá aqui, Harley! Mas eu quero saber quem ele é, querido! Eu não sei se você tem uma mulher de uma catwoman, mas eu não sei se ela vai se a pauta. Era tudo maluco. Não sei se ela vai se a pauta ou não. Por que eu deveria me cuidar? Oh! Há um pequeno pequeno de mim e você também! Bats! Oh! 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 Não me diga que não é o que você sempre queria! Olha! Estamos correndo de tempo! Eu preciso de sua ajuda! Eu quase tive uma cura! Estava tão perto! O Joker está com uma doença fatal e está a desinfetar. Então, vamos lá. Estou bem com isso. Estás? Imagina-me! Descubrando aquele último respirador, sabendo que o Gotham está fazendo o mesmo! O que você está falando? Oh! Não disse-me? Eu passei semanas enviando samples do meu sangue para as ruas de emergência em toda a cidade. Oh! O gaste destruiu o sangue dele para toda a cidade. Vai toda a gente ficar dentro! Nunca ouvi disso! Tenha tido. Tenha tido. Eu vou destruir! Será que foi desta que o Batman morreu? Hum! Não me parece! Estão mesmo de pegar comida! Oh! Estão mesmo de beber comida! Estão mesmo de beber comida! Muito difícil! O que eu queria? Oh, Pat! Calma-se! Não te matará! Ops! Que maluco! Onde está a cura? Quem tem? Eu tive nosso amigo frio, Mr. Freeze, fazendo isso! Mas ele vai me falar. Eu o encontro. Eu te amo! É uma cura! De Spitfire! Ok! Vamo procurar então o Freeze! Mas isso o vamos deixar para um próximo episodio... Ele pode ter poisonado o Gotham também! Mr Freeze é o único de Batman! Espero que tenham gostado, deixem o gostinho da praz, quem não subscreveu ainda que subscreveu o canal e partilhe-lhe nas vossas redes sociais também estes vídeos, deixem os vossos comentários que eu terei todo o prazer em vos responder, é sim possível. Ficamos então por aqui sem saber se a Catwoman se safa ou não da Poison Ivy, Batman vai então em perseguição do Mr. Freeze e para a semana vamos saber como é que ficou esta situação. Pessoal, até para a semana, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho